Hoje a gente vai aprender a fazer popovers, que é como se fosse um pão de queijo de liquidificador, mas sem o polvilho e com a farinha no lugar. Ele fica super levinho, oco por dentro, como se fosse uma nuvem, super macio, uma delícia. Pra fazer essa receita eu tô usando uma forma própria pra popovers, mas você não precisa, se você não tiver uma dessas, você pode usar uma de cupcakes ou então até aquelas forminhas de empadinha individuais também vai dar certo. Eu vou pincelar as minhas formas com manteiga, enquanto isso eu já tenho o meu forno pré-aquecendo a 230 graus. E assim que eu terminar de untar as formas, eu vou colocar essa forma no forno e deixar pré-aquecendo enquanto a gente faz a nossa receita. Essa receita é tão fácil que não dá nem pra acreditar, são pouquíssimos ingredientes. Eu vou começar com o leite, só colocar, é só misturar tudo e tá pronto. A manteiga e os ovos. Vou temperar com sal e pimenta. E dar uma misturadinha. Pronto. Agora eu vou espremer os dentes de alho aqui. E aí eu vou juntar a minha farinha. Queijo parmesão. E aqui eu tenho tomilho seco, você pode usar qualquer erva que você quiser, pode ser fresca ou seca. Não tem problema. E aí é só misturar. Eu vou transferir essa minha mistura, como ela é bem líquida, eu vou colocar ela numa jarra, que fica mais fácil pra gente preencher as forminhas. E aí é só levar no forno pra assar. Tá salgadinho do parmesão e tem o gostinho do alho, que é uma delícia. É super leve, é bom demais. Não esquece de postar uma foto com a hashtag vai comer o que pra eu poder curtir a sua foto também.